E eu... Você quer tomar uma decisão na vida, né? Há tanto tempo eu queria te falar Mas tinha medo de te magoar O meu amor chegou ao fim É duro, eu sei, mas é melhor assim Difícil foi tomar a decisão Não deu pra evitar a separação Eu sei bem ao certo o que aconteceu Cansei, preciso de um tempo pra cuidar de mim Tirar da minha vida as marcas do passado Lamento, mas não deu pra ficar a teu lado Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender Mas sinto que a minha vida sim Está a um passo da felicidade Agora vou viver sem ter medo de ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Vou seguir meu caminho Sozinho Sozinho Eeeeeeeuuuuu